Música Oi gente aqui é a revista, eram muito bem vindos a mais um vídeo bom galera É o seguinte, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um WoWars aqui no canal Olha aqui, gente, olha esse chão velho, olha esse chão, pelo amor de Deus Dessa vez eu tô zozinha aqui né, porque eu não encontrei ninguém assim legal pra gravar Então eu decidi gravar Que que é isso? Eu tô aqui com o Matheus Aê, fala aí pessoal por mês, aqui é o Matheus Muito bem Matheus, muito bem Isso foi o rugido Do rinoceronte Você me esqueceu, daí tive que chamar a atenção Beleza galera, o WoWars é um minigame muito fera Lembrando que o canal do Matheus vai estar na descrição e é isso aí, tranquilo? Eu tenho que parar de falar tranquilo Eu tava pensando, eu tava na minha mente assim ó, eu não vou falar tranquilo E eu falei, para de falar tranquilo, pelo amor de Deus, tranquilo? Você só sabe falar tranquilo só Eu falo tranquilo E é isso aí Você parece bêbada Tranquilo Tranquilo Mas é isso aí galera, vamos entrar em uma partida Beleza galera, entramos aqui em uma partidinha e vamos ver se a gente se dá bem nesse joguinho querido maravilhoso né Eita, começou e eu tava moscando aqui Você já tá fazendo a torre? Já tô fazendo a minha torre, você tá fazendo a sua? Eu tô, a minha azul aqui bem bonita Boa Matheus Oh, só que é bom pegar os itens no baú né Sim, sim, sim Vai encontrando o baú, mas sobe o máximo possível Não, não cara Ah, mas eu não encontrei baú Ah, que droga velho Eu acho que eu passei do baú Eu posso fazer ponte também, pode né? Pode, pode fazer o que você quiser Tem um cara ali, eu tô com medo dele Então cuidado Matheus Sai daqui Olha, negócio de diamante Boa Ah não, droga Me derrubaram É aquele kit O cara é aquele kit lá que não cai Meu Deus Que viciado Quase que eu fui agora Quase que eu fui agora Então você Você consegue Vai, você tá torcendo por mim? Eu estou Isso aqui é muito difícil ganhar galera Esse midi game é louco, eu gostei É doido pra caramba, vamos lá Ô Consegui ganhar você a mita do... Eu sou a mita do Wars Meu Deus, quase que eu caí sozinho aqui Sem ninguém precisar me matar Você pegou aí, tá no baú? Peguei tudo aqui, Matheus Tudo? Tudinho Colocou... Conseguiu o diamante? Ah 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 Olha só como ele é ruim Sobe logo, sobe logo, sobe logo Vai Sobe logo Vai Oi amigo Oi amigo Aí você vai morrer Ô meu Deus, tem um cara aqui Calma Você tá me vendo, Matheus? Tô, ó Aqui não Aqui eu sei que você vai morrer Obrigada, Matheus Pela autoestima Mentira, você não vai morrer Você vai matar todo mundo Pega o baú aí do seu lado Amigo Quem tá me dando O que 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 tá me dando Aqui? Ô Ô O cara tá com cojáron Ferrou Cuidado, cuidado Ah, ele caiu que nem cocôzinho Tem uns baú ali em cima, ó Você não tá me vendo, Matheus Olha esse Matheus, galera Olha atrás de você, o cara Ah, valeu Ou tem um cara, eu não sei Obrigada por me avisar, Matheus Ô, ô, Ars Ô, consegui? Meu Deus Boa Meu Deus, consegui Você viu isso, Matheus? A mim tá Vi, lógico Você viu isso? Foi por isso Sai daqui, amigo Sai daqui, amigo Vamos aí, Matheus Ah, tô bem triste agora A ele, velho Não é porque eu não tava com o Matheus Aí o Matheus não me deu sorte Caraca, tô bem triste Vamos pro próximo, então? Bora Bora Beleza, galera Entramos aqui em mais uma partida E eu combinei com o Matheus, mano Que eu vou pegar Começar a subir o motor E bem aqui, velho Já tá bem atrás aqui do negócio Sim Vem aqui, Matheus Isso, só que a gente tem que demorar Calma, calma Como é que fala? A gente tem que dominar o bagulho Dominar, isso Boa, Matheus Peguei item bom Peguei item bom Agora só não pode cair Tá, subi aqui Ó, já chegou uma menina aqui Sai, menininha Tem coisa boa aqui Sai, menininha Boa Já matei ela, já matei ela Tá bom Agora vamos Vamos, beleza Beleza Tranquilo Tamo bem aqui Tamo bem aqui Tamo bem aqui Eu tenho um arco, velho Isso é bom E você tem flecha? Não, não tem flecha Isso é ruim Ó, tem um baú aqui Calça de Dima Boa, boa, boa Pega pra mim Pega pra mim Eu quero ficar com o Dima Boa, você vai ganhar Só falta uma espadinha boa Só falta uma espadinha boa, galera Eu tenho uma de ferro Eu sou de quê? Vamos... Eu tenho tudo aqui de Dima, velho Até espada? Até tudo Caraca, bicho Não, não, espada não Espada seria muito OP Ah, então tá bom Ó, tem um baú aqui Pega, pega Ó, cuidado com esse cara aqui Ó, ó Mata ele Cuidado, Matheus Vamos lá Boa, pega os itens Pega os itens GG, esse aqui é seu Boa, uma calça de ferro Boa Uma botinha Boa A gente precisa de comida, Matheus Vamos sair daqui Que a gente precisa de comida Comida? Comida Eu tenho uns pãos aqui Quer pão? Quero pão Então, pega pão Obrigada, 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 Matheus Eu dividi o pão aqui Que eu sou o cara amigo Sim, sim Vamos lá Vamos agora pra onde? Vamos subir aqui, Matheus Ó, sobe nesse canto E vem aqui Sobe aí Subir aqui é bom É Então tá, estamos subindo então Sobe E coloca um bloco do seu lado Assim, ó, Matheus Na sua frente, no caso Pra gente ficar mais protegido Na frente? Sim, ó Vai subindo com duas torres Pra proteger, sabe? Ah, mas tem uma parede aqui Então Ó, o cara tá Tá muito bom, velho Olha aí, aqui é time Eu vou tacar a bolinha nele Taca, taca, taca Boa Boa, Matheus Nossa, boa Mitou, mitou, mitou Mitou, Matheus Sou muito mal Vamos aqui pra frente Calma, Bibi Cuidado Cuidado, cuidado Oi, espada de iron Cuidado, cuidado, Bibi Você cair aí já era, mano Olha os caras olhando Volta aqui, volta aqui Ó, tem um cara lá em cima Se ele pular aqui a gente regaça, mano A gente tá forte Vem, Matheus, vem vindo Tô fazendo proteção aqui A gente tá forte A gente tá forte Tá bem, tá bem Sim, a gente tá bem A gente tá ótimo, velho Eu tô full dima praticamente Deixa eu comer uma maçã Ah, eu tenho maçã aqui também Se você quiser comida É nóis Maçã que é mais saudável, né? Eu tenho flecha e arco Não é carboidrato Bom, Matheus Arregaça os caras na fechada, então Ó Um cara caiu sozinho ali no baú Ô, derrubei Uhul Boa, boa, boa Volta aqui, volta aqui Você quer a flecha? Quer brincar um pouquinho? Olha quem tá fudindo, Matheus Você quer brincar um pouquinho de flecha? Quero Daí Ó Brinca um pouquinho aí Vamos lá Daqui é bom Só acertar os caras Tá, calma Ó, tô full iron Tem a gente e mais três, Matheus Essa aqui a gente ganha, hein Tô full iron Calma, deixa eu tirar as nuvens, cara Porque se não... Derruba, derruba Vou me atrapalhar Zorco, vai Calma Ó o cara aqui em cima Derruba Boa, derrubei Nossa, GG Meu Deus, velho Meu Deus Ó, tem mais dois ali, ó Se você conseguir derrubar Calma É que ele ali tá na plataforma Não dá ainda Você tem... Você tem enderpeel? Vamos subir mais um pouco, Matheus Sobe mais um pouco Sobe mais um pouco É, ó É perigo subir, velho Ó, aqui é mais protegido Vem Tá, eu vou subir aqui pela parede Que eu tô com medo de caímos Vem Boa, Matheus Aqui tem coisa boa Aqui tem coisa boa Tem vários baús aqui Sério? Aham Já subiu? Já subi Boa, boa, boa Tô indo, calma Ó, tem um cara ali, ó Acerta a flash nele Fazendo a ponte Calma aí Peguei, peguei Peguei a pintura de uma pra vocês Sobe aqui Calma, calma É que eu tô com medo daquele cara, velho Calma, toma cuidado, Matheus Eu vou tentar subir aqui devagar Boa Será que aqui é o fim do mapa? É, aqui é o fim do mapa Não dá mais pra subir mais que isso Calma Ó, os caras tão ali embaixo Tá, tranquilo Calma, Matheus Não entre em... Não entre em pânico, Matheus Por favor de Deus Não, não, não Nossa, eu coloquei um bloco na parede, velho Se eu tivesse conseguido colocar antes Seria muito GG, imagina? Sim Nossa, só que eu tava virada pro outro lado Nem acredito, velho Se eu tivesse bolinha, eu matava ele agora Que raiva, sério Mas vamos pra próxima, galera Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E bom, o Matheus disse que já vai juntar aqui comigo Vai ser meu amigo Já Já tô junto Vai ser meu amiguinho Ó, mas tem muita gente junto E por que você não tá fazendo a ponte, ô? Nossa O chão vai zoar em dois segundos Nossa, quase que eu me ferrei agora, Matheus, juro Eu percebi Quase que eu... Ah, Matheus Ah, não Quem me bateu, velho Nossa, desculpa, Matheus, juro Foi instinto, mano Você tá do meu lado Você tá do meu lado Vem aqui, Matheus Vem aqui comigo Fica aqui comigo Aqui, Matheus Ah, vai dormir Não me bate, mano Quase que eu morri Vem cá, Matheus Matheus, pega isso daqui Ali embaixo Ai, tá tacando bolinha no você Calma Relaxa, relaxa Eu não vou cair Vamos dar uma proteção, Matheus Faz proteção Ó, o cara tá vindo O cara tá vindo Cuidado Matheus, vem cá Faz proteção Desce aqui, desce aqui Desce aqui, Matheus Matheus Nossa, matamos Ele te... Vem, desce aqui, Matheus Você quer a espada? Quero, quero Toma Pronto Uh, vai Aí, agora ficou bonito Vai, vamos lá Eu tô com uma de ferro Eu tô com uma de ferro Tranquilo, tranquilo Boa, calma Deixa eu quebrar aqui Sobe, Matheus Boa, boa A gente tá indo bem Vamos lá Ó, agora tá ficando legal Agora, agora a gente tá mitando Só tem um problema, Matheus Boa O quê? Temos um problema Ah, eu preciso de comida, velho Ah, droga Tem uma madeira aqui na minha cabeça, velho Eu bem sério aqui Dou de cara com a madeira Boa Ó, sai de boa Pega as coisas aí do baú pra você, Matheus Temos um problema, Matheus Eu vou pegar tudo aqui, velho Acabei de desfazer esse problema Socorro, tem um cara aqui Ah, não Ah, não Você morreu Ah, velho Pô, eu morri muito fácil, mano Eu não tô acreditando nisso Olha pra trás Ah, boa, boa Valeu por me avisar, Matheus Esse cara ia me matar Ele ia me matar Mas agora não vai mais Porque o Matheusinho me salvou Vamos lá Foi ele que me matou Ele é mó traiçoeiro Tiro da mãe, né Sai, filho Eu tô com espada de dima Você quer combater comigo? Vem de frente Tira porrada e bomba Tá ligado, meu irmão? Pô, a gente matou um cara lindo E ganhou essa espada, velho Agora tem que usar essa espada Eu tô full dima, Matheus Então, tem que representar agora Agora eu vou ficar bravo Se eu cair Sim, mas não vai cair Por isso que eu te treinei Vem, cara Ataca a enderpeel, vai Ataca a enderpeel Você não tá com a enderpeel aí? Usa ela, então Agora tá fácil, velho Tá facinho Vai Vamos lá Calma Calma, Matheus Tô me concentrando Ok Então se concentra Filho da mãe Filho da mãe Vai, vai embora Pronto, matei mais um, Matheus Essa daqui é a partida, Matheus Boa, vai Calma Vamos lá Tá full dima Mas agora tem que ganhar Tem que saber cadê o resto Calma, deixa eu me proteger aqui Cadê o resto? Tá, tem dois ali e um ali Eu acho que são só esse Então eu vou fazer uma torre aqui Certo Que eu preciso me proteger Vamos lá Vamos proteger aqui Faz a proteção Uma proteção Quero os caras vindo Exatamente Bom, agora tá subindo com tudo aqui, galera Bom, é, aqui é o final Aqui é o final Não dá pra subir mais que isso, não E tem dois caras de time ali, Matheus E você tá full dima Taca Taca, taca, taca Uh Consegui Consegui GG GG, matei um Falta só um Vai, vai, amigo Vai, amigo Sai, 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 sai Matei mais um Boa Vim instantânea Boa Tomei vim instantânea Só tenho eu e mais dois, Matheus Boa Vai, taca o NERP aqui Taca o NERP aqui Eu sei que você vai conseguir Vem, se é macho, taca o NERP aqui Ah, fiquei preso Pô, quebrou todo o clima de tensão aqui no bagulho Eu tava correndo e E fiquei preso na teia Vai Vai Tantará 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 Ah, não Essa música é da Pixels, né É, essa é a música de filme, velho É Calma Falta só um Não, falta Calma, Matheus Calma Não entre em cânico Calma Em cânico? Em cânico Minhas anteninhas estão detectando o cânico Minhas antenas detectam Cânico Perigo 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 Só tem um cara Ah, não Errei as duas bolinhas, não acredito E ele não me viu Quantos caras tem na partida? Tem eu e mais dois, Matheus Ah, você tá Um foi pra onde eu tava E eu fui pro outro E o outro foi pro outro Juro Por que você tá fugindo, velho? Você tá mó forte Calma Eu não tô fugindo Tô tentando correr atrás do outro Vem, Naruto Vem, Naruto Boa Boa Já peguei uma Narutão aqui, já foi Agora vem o outro Boa Agora vem o outro Calma Não posso cair, não posso cair, não posso cair Não, ele caiu sozinho GG Ganhei Ganhei GG, velho GG, galera Muito bem Então é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê os likes, favoritos Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Matheus Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau